Olá pessoas, eu sou o Raul. Eu sou a Gabriela. E você querendo ou não... Esse é mais um vídeo de react. Então, graças a vocês verem mostrando esse vídeo desse canal. E qual é esse vídeo, minha mulher? Eu esqueci esse vídeo do meu vídeo, porque eu esqueci. É ganhar dinheiro versus falar sobre leite, viu? Lembrem. Inicição do vídeo, meus desistos. Esse... tem hora que me dá pesadelo. Se eu reclamar, ele coloca mais. Eu vou fazer o... Falei que ia ficar mudo. Aí ele me traz isso. Bora continuar o vídeo, bora. Adianta o quê? Se eu reclamar é pior, então aqui, ó. Censura. Cara, que merda de mistura é essa? Cuscus com leite? Com carne de sol? Cuscus com leite é bom demais, velho. É bom demais, velho. É difícil, não. Não é possível. Cuscus com leite, cara. Pega um pouquinho aí e fica de boa. Então, aonde que carne combina com leite? Aonde? Não sei. Creme de leite, não. Creme de leite é o peso. É só o creme, né? O nome do negócio. É só o creme. Bota creme de... Ah, eu não vou discutir, não, velho. Eu não vou discutir, não. A sopa que você tomou, velho, velho. Creme de leite é leite, dime. Não. Puta que pariu, velho. Mas o creme de leite vem de onde? Ah, tá. Entendi. Vem de onde? Aí combina bacaralhante com carne. Combina mesmo os dois aí da mesma coisa, né? Dois vieram da vaca. Conta de mesa, velho. É. 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 Eu comprei um litrinho de leite ali, eu vou jogar um frango ali, um strogonoffim top. Tá bom, velho. Tó, o negócio é comer burgos. Você não tá me criando o gol, velho. É que eu tô de você, eu tô realmente meio levemente enojado de comer carne com leite, velho. Caralho, strogonoffim, porra. Meu Deus, Jimmy. Strogonoffim não é leite. Não é... Como é que é feito strogonoffim? Com creme de leite. Creme de leite não é leite. Mas o creme de leite, ele vem de onde? Eu quero saber o que é creme de leite. É um derivado, né? É um desfileiado. Vai conversando aí, eu não sei nem quando é que ele vem. Não, não, não. A outra foi o meu e o do Renato que virou o creme de leite. Não, é, vamos passar essa no próximo churrasco, velho. Próximo churrasco, vai fazer uma picanha com leite. Mas vindo dele é picanha com leite, velho. É bom, é bom. É leite. É, é frescura. E olha que você é mineiro. Tudo vai leite nessa merda desse lugar aí, pô. É, mas é diferente, não é leite. O leite do mineiro é diferente, então? O leite é leite, queijo é queijo, creme de leite é creme de leite. O leite do mineiro é especial, então. É leite de leite de leite de leite de leite. É leite de fã, velho. Só te falar uma coisa. Qualquer carne ao molho branco, você sabe o que é molho branco? Ah, lá vem outro falar que molho branco é leite. Não tem leite no molho branco, não. Tem não, nunca teve. Não tem não, isso aí é cal. Os caras botam cal, mexem. Isso é engajamento. As cuxas da minha raba. É, o cafetão, ó. Não, essa parada de ficar botando o Fabio pra dançar ali, cara. Foi foda, minha irmã. Os caras... Fica puto, hein? Fica puto. Mas, se eu quero te fazer um gostado desse vídeo, se inscreve no canal. Se gostou desse like, compartilhe com todos os amigos, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.